Olá, senhor presidente. Desculpa voltar de novo nessa questão do meio ambiente. Só para esclarecer uma coisa, você tem o sentimento de que os números do INPE são mentirosos? É isso? Segunda pergunta... Eu não entendi a primeira pergunta. Quem é mentiroso? Os números assustadores do INPE. O INPE, desculpa. Pode prosseguir a segunda pergunta. A segunda pergunta é sobre todos esses vazamentos sobre a Lava Jato. Gostaria de saber se você mantém, apesar de tudo isso, o seu apoio para o ministro Sérgio Moro. E, enfim, última pergunta. Eu vi que você falou de ser candidata de novo em 2022. E, se não me engano, quando você chegou no poder, você falou que você faria só um mandato. Então, gostaria de esclarecer também esse ponto para saber se você está pronto para essa reeleção. Vou começar pela última pergunta. Vocês de fora já estão com saudades dos governos corruptos e descomprometidos com o Brasil. Esse que vocês querem aqui. Porque, se fosse um outro presidente, lá eu estivesse tido em Osaka, já teriam mais 50 reservas indígenas marcadas esse ano, de forma subserviente. Isso mudou. Você tem que entender que isso mudou. Agora, eu sempre falei durante a campanha, se for feita uma boa reforma política, dentro dessa reforma, diminuindo o número de parlamentares federais, estaduais e municipais, entre outras, eu abriria a mão da reeleição. Como essa reforma depende basicamente do parlamento, e não minha, pelo que tudo indica, não teremos reforma política. Agora, em não havendo a reforma política, eu não estou mudando o meu posicionamento durante a campanha. Até porque, durante a campanha, ninguém me acompanhou. Nem imprensa local, muito menos a de fora do Brasil. Ninguém acreditava em mim. Agora, eu acreditava no povo brasileiro. Estamos fazendo a nossa parte. Eu tenho falado, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República está buscando cumprir, com todas as forças, o que prometeu durante a campanha. Agora, para a tristeza de vocês, se Deus quiser, tudo vai dar certo, uma política semelhante à minha, continuar presente no Brasil de forma eterna. Não teremos mais pessoas como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, entre outros, governando o Brasil. O povo entendeu que essas pessoas não representavam interesse no seu país. Em grande parte, um governo voltado à corrupção e um descomprometimento com o futuro do seu país. A questão do INPE. Eu tenho a convicção que os dados são mentirosos. E nós vamos chamar aqui o presidente do INPE para conversar sobre isso. E ponto final nessa questão. Tem mais uma pergunta? Lava Jato. Olha, se eu botei o Moro lá, é porque eu quero que ele continue fazendo o que tem que ser feito. Obviamente, ele não está na situação mais de juiz. Ele agora é um ministro da Justiça que tem, sob seu comando, entre outras instituições, a nossa Polícia Federal. Bom, boa sorte a ele e se eu não quisesse combater a corrupção, não o teria escolhido para ser ministro. Até porque ele não fez campanha para mim. Eu acho que ele votou em mim, não tenho certeza, 100%. Mas em nenhum momento eu falei durante a campanha que o Sérgio Moro ia ser meu ministro da Justiça. Então, vamos lá.